Música Deus não rejeita a oração Oração é a vida Nós estamos aqui, cumprindo o primeiro dia de festival Com o show da Cassiane, uma multidão Cumprindo para todos os lados Aproximadamente mais de 5 mil pessoas estão aqui E você vai convir com a gente com disponibilidade do show Sou rouca, mas eu vim aqui porque eu sou muito fã dela Eu creio que vai ser uma bênção Eu creio que o poder de Deus vai aqui neste lugar Música Cassiane, nós temos uma expectativa de mais de 5 mil pessoas Um público enorme lá fora Pessoas de inúmeras cidades Pessoas inclusive de fora do estado O que esse pessoal enorme que está lá fora pode esperar da noite de hoje? Muito louvor, adoração, presença de Deus Eu, todos os lugares que eu tenho ido Eu oro sempre pedindo para o Senhor tomar a frente E que eu seja uma voz, hoje profética Para abençoar esse povo Portolândia do Senhor Jesus E hoje a gente só vai reafirmar isso Ô glória a Jesus Quando Ele fica em silêncio O amor tá maravilhoso, muito bom! Hoje pra nós só pensa em nossa cidade Quero saudar a todos na paz do Senhor E falar dessa noite linda e gostosa Nós tivemos a marcha pra Jesus aqui na cidade E infelizmente tivemos uma chuva muito forte E nós tivemos a impossibilidade do culto com a Cassiane Mas hoje aí nós pudemos trazê-la no aniversário da cidade E tá sendo essa bênção aí que vocês estão vendo É o glória, a bênção de Deus E tá sendo realmente uma noite abençoada Não tá frio, não tá chovendo Nós já marchamos Estamos aqui louvando a Deus agora É, Hortolândia é uma cidade abençoada É uma cidade diferente E nós acreditamos que é através das orações Através do louvor É que nós fazemos a grande diferença na nossa cidade Em momento de crise nós estamos tocando as obras A cidade continua crescendo A cidade continua avançando Então é fruto de muita oração Fruto de muito louvor É importante comemorar o aniversário da cidade Com um show de uma levita tão importante que é a Cassiane É, Hortolândia é uma cidade É, Hortolândia é uma cidade Como eu e tu Amém.